Ah não, gente, olha isso! Um suco funcional proteico de semente de chia. Pobre em carboidratos pra você que é diabético, não vai impactar a sua glicemia, portanto não vai estimular a sua insulina. Pelo fato dele não estimular a insulina, ser rico em proteínas e ao mesmo tempo ser rico em fibras, esse é um suco que gera bastante saciedade. Então super indicados pra substituir uma refeição ou um café da manhã ou o seu jantar. Aquele horário que bate uma certa fome, uma ansiedade, dá pra substituir os industrializados por esse shake. Ajuda no colesterol, nos triglicerídeos, melhora o funcionamento intestinal, é indicado pra diabéticos e quem tem síndrome metabólica. São várias condições clínicas acontecendo ao mesmo tempo. Da forma que eu fiz esse suco, ele não vai ficar muito calórico. Então excelente opção pra você substituir por uma refeição que seria mais calórica e assim conseguir um déficit calórico na dieta e atingir mais rapidamente a perda de peso. Agora se você deseja mais calorias na dieta e ao mesmo tempo controlar os carboidratos, por exemplo um diabético magro, você pode substituir a água que eu fiz esse suco, por exemplo, por leite de coco. Ou acrescentar também castanhas na hora de bater esse suco. Ele vai ficar mais calórico e ao mesmo tempo vai ter baixa carga de carboidratos. E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou provar a versão sem adoçar e a versão adoçada com steve. E vou dar a minha opinião sincera se dá pra tomar esse suco sem adoçar. Vamos pro vídeo? Rodou! Pra fazer essa receita nós vamos precisar de 400ml de água filtrada. Vou hidratar nessa água duas colheres de sopa, aproximadamente 20g de semente de chia. E pra deixar a minha receita mais proteica, vou utilizar 12g, um envelope de gelatina em pó sem sabor incolor. Um sachê de gelatina tem aproximadamente 10g de proteína. É bastante! A gelatina em pó incolor é uma forma da gente suplementar proteínas em sucos, shakes e vitaminas. Vou misturar bem aqui essa gelatina e a semente de chia. O ideal é que a gente deixe essa mistura hidratando da noite pro dia. Como estou fazendo aqui com vocês, vou deixar hidratar por aproximadamente uns 15, 20 minutinhos. Prontinho! Aproximadamente 15 minutos hidratando. Percebam como a gelatina e a chia formaram um gel. Agora vou bater bem essa chia com a gelatina. Pode ser no liquidificador também. E se vocês desejam a remissão do diabetes do tipo 2 e diminuir medicações, eu indico os meus dois materiais digitais, o e-book Show Diabetes. São 50 receitas pra controlar a glicemia, além de low carb, teoria e prática. Nele ensino toda a teoria do estilo de vida low carb. Além de 4 cardápios pra diabéticos, mais 20 receitas simples pra controlar a glicemia. E eu deixo o link fixado no primeiro comentário do vídeo, caso você se interesse. Percebam aqui que a gente consegue uma textura de shake, de vitamina. Não é necessário coar, caso vocês queiram a presença de fibras. Vou adicionar o caldo de 1 limão, 1 quarto da xícara, aproximadamente 60 ml, e 50 gramas de morangos. Adoçar é totalmente opcional, diabéticos, se forem adoçar, prefiram adoçantes naturais e que não impactam a glicemia. Eu indico esse adoçante à base de Stévia 100% da marca Colorandina. Bem pouquinho adoça, não deixa gosto residual amargo. E muito indicado pras pessoas que não podem com xilitol ou eritritol, por conta da fermentação intestinal. E vamos bater. Prontinho, renderam 2 copos de aproximadamente 250 ml. Vou optar por adoçar apenas 1 dos copos, para poder provar junto com vocês e dar a minha opinião do shake sem doce e o shake adoçado. Como fica o sabor. E agora chegou aquela hora, a hora mais difícil. Vamos provar comigo? Se a sua fome for maior, você pode sim utilizar os 500 ml, os 2 copos de suco, sem medo de alterar a glicemia, porque ele é bem pobre em carboidratos e rico em fibras. Agora eu vou provar a versão sem adoçar, para falar para vocês se é possível beber esse suco sem acrescentar doce algum. O sabor dele é o natural. Gostinho de morango, um azedinho lá no fundo do limão. É como se a gente estivesse tomando um shake cremoso. Ele fica bem cremoso, com mini pedacinhos da casca da chia. E o gosto da chia no suco é como se a gente tivesse colocado um farelo de trigo, uma fibra nesse suco. Agora vou provar a versão com estévia. Delicioso. Claro, adoçado tudo fica mais gostoso. Mas sim, esse sim tem o gosto de um suco. A gente sente mais a presença do morango, porque a gente adocica esse morango. A chia quase a gente não percebe com ele adocicado. Esse ficou com cara mais de suco. E esse ficou parecendo mais um shake ao natural. Coloca aqui nos comentários para mim qual vai ser a opção que vocês vão fazer. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele like, aquela força. Compartilhe com alguém que precisa conhecer essa receita. E me segue também lá no Instagram. Arroba Amélia Drummond Nutricionista. Fui!